Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado André Silva, em primeiro lugar dizer que o PSD não comenta especulações jornalísticas sobre os nomes que estão em cima da mesa para o Governador do Banco de Portugal. Aguardaremos com paciência aquilo que seja a indicação do Governo, quer para o Governador, quer para a restante administração, e nesse momento tomaremos posição, não dizimiremos, de dizer o que pensamos no momento exato e não sobre especulações. Segunda nota, o processo de nomeação deve ser ou não revisto. Sim, estamos sempre disponíveis para melhorar qualquer procedimento sobre nomeações, nomeadamente para altos cargos do Estado, como é o caso do Governador do Banco de Portugal, para salvaguardar quer a independência da instituição, quer a competência técnica dos indigitados. Mas, Srs. Deputados, não podemos fazer alterações à domine e escrupulosamente pensados para incluir ou para excluir alguém. Bem, as leis da República têm de ser gerais e abstratas e é essa a nossa postura sempre. Finalmente, dizer, Sr. Deputado, hoje a Comissão Parlamentar já tem competência sobre esta matéria. Faz as audições e faz um relatório. É verdade que o relatório não é vinculativo, mas também duvido que um Governo venha a nomear alguém se vir aprovado no Parlamento um relatório crítico ou negativo sobre a personalidade que venha a ser indicada. Acresce aqui, portanto, Sr. Deputado, que não ser vinculativo aumenta a nossa responsabilidade. É que estas audições, exceto com ação orçamental, não podem ser um pró-forma, quer para a personalidade que cá vem, quer para os deputados que vão inquirir o indigitado. Devemos cumprir escrupulosamente aquele que é o nosso papel, de garantir que a pessoa que está à nossa frente tenha um projeto sólido para a instituição que vai presidir. Peço-lhe para concluir, Sr. Deputado, faz favor. Termino, Sr. Presidente, e que tem a competência para o lugar. Se executarmos este nosso papel como deve ser, já está salvaguardada a independência da pessoa indicada para o Governador. Muito obrigado, Sr. Deputado.